E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, olha o que eu tenho aqui Isso mesmo, Gift Cards de 100 reais pra vocês Eu tô ao vivo agora lá na Twitch O link tá aqui na descrição, galera, então vai lá comigo Vou fazer um torneio pra vocês que forem lá Então vai pra lá, já vai concorrer a um Gift Card Todo mundo que me seguir lá na Twitch Então vai lá na Twitch, baixa aí o aplicativo da Twitch Entra pelo computador, aqui embaixo tem o link Você entra lá, todo mundo que comentar nos comentários Deixar a mensagem nos comentários, no bate-papo Vai concorrer a este Gift Card de 100 reais, beleza? Tenho vários, então entra lá, faz sua conta Me segue lá, porque várias lives do canal Bruno Clash Vão ser lá na Twitch com Gift Cards, molecada Vai ser muito top, lá você vai conseguir comprar suas gemas, moleques Então é isso, corre lá porque eu tô lá agora Ao vivo, na Twitch O link tá aqui embaixo, na descrição E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista, presença na lista Capa de revista, entrevista, conquista E atiça as medidas que tão arrependidas Eu tô tirando onda Fique vida me...